Olá amiguinhos, estamos aqui de volta com o Una, desculpem pela demora, a culpa é do macaco A culpa é do macaco, o macaco, não, não vou gravar não Vou cagar, vou cagar Eita Ei macaco, macaco, retira o que disse Deixa eu posicionar a câmera, peraí Eu vejo a mão do macaco, gente eu nunca joguei isso aqui de dupla Ih, eu também não, eu vejo a mão do estéreo Tá, então qualquer outro dos dois que ganhar, ganhou Do time, é time mesmo Vai estéreo, vai estéreo, você joga, você não precisa arrumar a câmera besta, sou eu que estou gravando Caralhau Ah, é o maior pizzaiolo da história Gente, é muito difícil jogar olhando para a cara do amiguinho Vai, vai que é nossa, vai que é nossa, tá vendo o meu baralho aí, win ou não win? Pô, mas aí os dois tem que bater não, né, um bater já ganha, já acaba, né Deve ser os dois Não sei, nego, eu nunca joguei essa parada aqui em dupla não Nossa, mas tá muito difícil Patício, eu vou manter isso aqui, querido Mas esse aqui, ó Ah, não dá, pô, o mouse não ajuda Caralho, vai ser muito difícil Tem que ficar olhando na minha câmera, Odris Eu tô olhando, porra Não viu que eu fiz assim? Ah, na câmera? Ah, não, mas não tem como olhar para os dois Ah, não, não tem como olhar para os dois Ah, sinal aqui, porra, é igual truque, caralho É, então eu tô tentando, mas é muito difícil, eu não consigo, pera, eu vou olhar só para a sua câmera agora Entendi, vambora, vambora, vambora A gente tá jogando um bagulho de duplo, eles não olham para mim, porra Porra, eu tô olhando para tuas caras, eu tô olhando para você, porra E aí, macaco, e aí, macaco Vou? Vou ou não vou? Vai, vai, vai Se der ruim, fudeu para você Ah, vou, macaco, não vou, não vou, cusão Se der ruim, eu ia aceitar as consequências aqui, mano É, tu já sabia que ia acontecer isso, mano É você, Macaco Rapatife, para mim, eu vou pensar em você aqui, querido Isso aqui é team play, garoto, team play Boa, caralho, boa, caralho Ih, tomei no cu Eita, porra Botou no meu cu verde e amarelo Foda-se, você tá ganhando O Drizzy tem, só amarelo, o Drizzy tem só amarelo Só amarelo, é um voltar Ah, não pode sair, Patife Ih, tá porra Tá de timinho contra tu, nego Vai tu aí, Starinha Starinha, muda essa porra aí, Starinha Com amarelo aí, Starinha Ô, viada Ah, bo, 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 o Drizzy não tem Ih, 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 ih Bom, Patife, fica a maior ferida de fuder os amigos, né, mano O que, filho, aqui é a dupla Olha, eu e o macaco tamo ali, se complicando por olhar Valeu, Patife Valeu, Patife Macaco, o negócio agora é fazer você ganhar, brother Só segura Tá cheio de inveja aí, o Drizzy Ué, vocês não sabem a regra do jogo, os dois tem que bater, filho Ó aqui, Patife, pra aquele 69 ali, ó Não, se o macaco bater, eu me viro depois, filho L7, L5, L7 ali da esquerda Ou direita Pera, 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 pera Aqui, vai tu Come N, Drizzy, come N Nossa, mano, isso aqui é muito hardcore com zoom Eu vou comer, ô, Estreirinha, eu vou comer ele pra tu Esse aqui é pra você, Patife, ó Eeeh, ô, nooo O que será que o macaco tem? Tu viu aí a estratégia que eu tô fazendo, né, ô viado? Tu viu aí, né, o que você tem que fazer agora Tu viu aí o que você tem que fazer agora, né? Ó o mais dois, ó o mais dois, ó o mais dois Ah, pulou? Sério? Olha só, mano Tava esperando eu até tomar vermelhinha aqui, mano Caraca, 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 caraca Caralho, mano, o bagulho fica tenso, tiozão, o bagulho aqui é outro, né, ó Ô, filha da puta Ih, olha lá quem tá comprando, ó A de vocês não, bate até que fura, mano Já dizia aí, Charlie Chaplin Eita, porra, olha como ela vai Que aí, Dries? Não sei, azul, azul Não, azul não vai Azul ele ficou feliz, azul ele ficou feliz Ah, porra Sei lá, mano, sei lá Filha da puta Porra, mano Era azul, era azul O bagulho entregou muito Eu falei azul aqui, ó, levantou, foi lá na testa Ah, olha o Dries, mano, me ferrando aí, eu só ajudo o cara, velho, pelo amor de Deus O Dries, o Patipo segurou uma, hein, mano É, tô ligado Mas o jogo não vai acabar nunca, velho, o jogo não vai acabar nunca Eu não sei se foda, Patipo Oh, vai tomar no seu cu, seu grosso ignorante, filha da puta Desnecessário Vou até bagunçar a câmera dele aqui, ó, babaca Vou jogar você aqui, ó, no meio da roda, otário Bota eu no bolo de carta Você tá no bolo, você tá no bolo Você tá no bolo de carta, alguém vai jogar uma carta em tu aí, otário Peraí, é tu que vai mandar aquela azulzinha show pra mim, mano Anota aí Você vai ser obrigado, mano Dries O quê? Calma, querido, você tá muito afogadinho tu aí Tem que gastar essa boa dessas cartas tu aí, mano Pô, sabe que não tem como jogar duas de uma vez, né? Tem que ir de uma em uma Ó, rolando um jazzinho aqui, cabuloso A dupla que dança ganha, cuzão Opa, 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 a dupla que dança ganha, ó Vai, sério, dança aí no meio da roda, seu otário Aliás, quer saber, eu vou deixar o estéreo menor do que ele já Só porque ele é babaca aqui, ó Aliás, quer saber, eu vou gritar UNO UNO Manda aquela azulzinha pra ver, estéreo Viu que eu ganhei essa porra, caralho? E aí, ô, estéreinho, qual foi? Aí, macaco Vai, tu Vai vir aquela azulzinha, maluco E aí, estéreo? Vai, estéreo, vai, estéreo, vai, estéreo Ah, mentira, que rabudo, mano Na moral Olha Olha como ela vai Pior que o filho da puta tá com UNO, velho A gente não faz ideia do que ele tem, mano Vai de novo, macaco Vai de novo, macaco Vou aproveitar que você gosta da amarelinha aí Drizze, você tinha que meter mais dois no partido, mano Se não, ele ia mandar pra tu, viado Não vai Olha como é que os caras estão Ah, ai, olha quantas cartas ele tem Você acha que eu não tenho mais dois dele guardado? Jesus, caramba, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho Será que ele vai meter mais quatro em tu, viado, vai Ah, que azar da porra Se eu mandasse mais dois, ele ia mandar mais dois Se eu jogasse qualquer coisa, ele ia jogar mais quatro em tu Vai, Drizze Bom, querido, a vingança vai estar no canal dos caras aí O próximo vídeo é de quem, do Drizze? É É nóis, salvamos Um beijo pra vocês, vamo lá, vamo lá, até a próxima Ui